Estou em Suzano, no bairro São José, um bairro que eu andei muito, ajudei essa cidade quando fui deputado federal e vim aqui hoje, na Casa da Lília, uma apoiadora, uma amiga, e vamos ganhar as eleições. Quero pedir o seu empenho, o seu voto, meu número é 7070, porque temos um mandato presente e um mandato militante das causas sociais, pela educação, pela saúde, por tudo que o povo precisa. Aqui nesse bairro eu conheci quando essa rua não era asfaltada e lutamos para ter asfalto. Então, tenho relação com a cidade de Suzano e com todo o Alto Tietê. Dia 2 de outubro, não esqueça, é Vacareza 7070.